Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje eu vou fazer um arrume-se comigo e eu vou mostrar para vocês o meu cabelo penteado como é que fica e porque eu não gosto de pentear ainda. Vou dar uma embolagem nele aqui para melhorar. Vamos ver como é que fica. Passa um pouquinho de creme para ajudar aqui os cabelos meus. Vou fazer uma propaganda aqui, ó. O creme que eu uso para pentear meus cabelos. Arrume-se comigo e colocas aí, ó. Acho que esse creme está até vencido. É válido até 01 de 2022. Está vencido, mas não tem problema, não cai não. Aí eu vou pegar um pouquinho de creme. Olha. Dá uma passadinha. Eu vou fazendo assim, ó. Arrume-se comigo. Patrocinar pela Salonline. Eu já falei que meus cabelos eram antes da Salonline. Agora eu descobri a Salonline para cachar o cabelo. Meu cabelo fica assim. Salonline, Salonline. Cabelos cacheados de verdade. Brincadeirinha, não estou ganhando nada com isso. Eu vou embolear bem. Vai ficar assim. Eu vou mostrar para vocês porque eu não gosto de pentear cabelo. nem a pau. Aí. Aí, aí. Primeiro que dói, gente. De verdade. Tem a... Não sei a cabelo, não. É mesmo. Pni. 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 Eu não sei nem pedir a cabelo aí Tá ficando tão ruim não E depois eu venho cá Vou dar um tapinho aqui Aí pessoal como é que fica meu cabelo penteado Igual uma esponjinha Aí eu fico uma cara esquisita Quando eu pentei cabelo Contra a luz pra ficar melhor Aí fica estranho Aí eu vou e tenho esse trabalho Pra depois fazer isso aqui Aí viu? Aí pessoal quando me vê passa na mão com a abelha Tá assim não vê que eu tô ajeitando meu cabelinho não Aí assim ó Aí o pessoal pensa que eu não pentei cabelo não Pelo contrário Eu pentei assim Passa um creminho aí ó Eu passo creminho no cabelo Eu só não deixei De jeito que tá Porque fica parecendo esponjinha Meu cabelo fica diferente Aí eu passo esse creminho aqui ó Que tá vencido Antes meu cabelo era duro e negócio Agora meu cabelo é macio Porque eu uso Aí como é que fica melhor Com ele penteado Ou com ele enrolado assim ó Pra mais dicas de beleza me segue Segue no meu canal Dicas de beleza com o Lucas Antigamente eu era feio E mal pronto Hoje eu sou só feio Vem 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 E aí pessoal, como é que eu fico melhor de cabelo caixado ou de cabelo embolado? Para mais dicas de beleza, arrume-se comigo, com o Lucas, me segue. Eu vou trazer mais dicas de beleza negra e como pentear o cabelo. Esse pente aqui é o pente da Aue, a máquina de corta cabelo que eu comprei. Eu estou fazendo propaganda, já fiz para a Salonade, fiz para a Huawei, faz propaganda de perfume também. Depois de tudo, bater um perfume, para ficar cheiroso. Perfume Zimbão, um Benetton. Esse não é Benetton, grandão de duas vezes e meia, olha. Pronto, agora eu estou aqui, ninguém me segura. Como diria jogador de futebol, fiquei presença na cadeira parte. Para mais dicas de belezas e cuidados masculinos, me segue aí, falou. Quem gostou, deixe seu like e deixe seus comentários aí, para me ajudar. Porque o YouTube não quer levar mais minhas notificações, aí meus vídeos não estão tendo mais tantas visibilidades como direto. Mentira, isso é papo, todo mundo que fala. Tô zoando. Tchau, pessoal, fica com Deus. Mas, para mais dicas de beleza e como se arrumar, por favor, me segue. E não vai comentar da minha parede sem pintura não, viu? Que isso é muito pai, que eu sou pobre. Pobre não, sou desfavorecido de dinheiro. Tchau, pessoal. Fui. E aí Obrigado.